E aí família, tudo verde? Tô de volta aqui no meu aconchego. Então sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo desse canal. Tem notícia boa e tem notícia ruim. Fiquem comigo até o final aí pra vocês entenderem tudo, deixar o comentário de vocês. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OnFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Gente, com o OnFootball aí na palma da sua mão, você vai acompanhar tudo relacionado ao Palmeiras. Principalmente sobre o Mundial, que tá todo mundo querendo saber aí, né? Como vai ser esse jogo. Então ative a notificação do OnFootball, que ele vai te notificar tudo. Você consegue acompanhar ali em tempo real o resultado, a escalação. E além de tudo isso, o OnFootball também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. E é super fácil de assistir, você consegue assistir da onde você estiver só tendo o aplicativo do OnFootball aí no seu celular. Você também consegue acompanhar tabela de jogos, transferências de jogadores, mercado da bola, tem vídeos e muito mais. Então, gente, eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição pra você baixar. Como eu falei, é totalmente gratuito e tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Agora, sem mais enrolação, já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Vai, gente, vamos chegar aí logo aos 130 mil inscritos. Voltei pra cidade barulhenta. Porque o barulho do mar não me incomodava não, mas o barulho de moto aqui, olha, tô querendo mudar pra lá, viu, gente. Já até me perdi, mas vamos continuar aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, faça tudo isso aqui pra vocês não perderem nenhum vídeo. Acabou as férias, mas mesmo de férias eu estava aqui atualizando vocês, né, com foco no Palmeiras. Até porque amanhã tem jogo importantíssimo, né, o primeiro jogo aí do Mundial. Tem uma notícia ruim que eu queria atualizar vocês, depois a gente fala de coisa boa, vamos já começar pelo ruim aqui, né. Que é a ausência aí de um atacante que é o Verão, né, por conta da lesão dele não conseguiu se recuperar a tempo. E o Lucas Esteves foi inscrito no lugar dele. Uma pena, porque é um jogador de velocidade, é um jogador que poderia ajudar o Rony, né, pra um segundo tempo, ganhar um fôlego. Eu até comentei sobre o Wesley, inclusive eu queria pedir desculpas, porque eu falei, ah, o Wesley pode estar à disposição. Porque eu fiquei muito feliz, né, em saber que o Wesley já estava treinando junto com todos. Mas, infelizmente, gente, ele não está inscrito na Libertadores, na, desculpa, no Mundial, e eu não sabia. Eu achei que ele estava inscrito, mas, então, ele não vai poder estar à disposição. Então, peço desculpa aí pelo meu erro, eu acabei me equivocando por ter ficado feliz. Mas o Wesley que pode ajudar a gente, né, na Copa do Brasil, ainda temos a final da Copa do Brasil aí pra disputar. Mas voltando aqui, então, pro Verão, que não vai estar à disposição, provavelmente, eu acredito que ele entre com o mesmo time que ele entrou no jogo de Libertadores. O Gabriel Menino ali mais pelos lados, pela frente ali, ajudando, né, o Rony, Luiz Adriano. Enfim, acredito que seja a mesma escalação que deu certo, né, gente. É uma pena, mas vamos com o que a gente tem, mesmo assim, com fio, foco total. Primeiro a gente pensa no jogo de amanhã, depois se o Palmeiras passar, a gente pensa no Bayern. Aí eu faço um vídeo aqui falando o que eu acho do Bayern, falando algumas coisas importantes aqui. Mas primeiro, é, e também se o Bayern passar, né, não é 100% de certeza. A gente sabe que é muito mais time, blá, 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 mas enfim. Eu até acho que o Palmeiras leva uma vantagenzinha por conta do calor, né, que o Palmeiras tá acostumado a jogar aqui. Aqui é muito quente, né, gente, São Paulo, enfim, o Brasil é um país muito quente. É, diferente da Europa, diferente da onde o Bayern tá acostumado a jogar, enfim. É, eu deixo isso pra um vídeo, é, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos focar aqui primeiro no jogo de amanhã contra o Tigres. É, que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo. Vai ter o pós-jogo aqui, eu só não vou conseguir fazer um react pra amanhã, porque eu voltei de viagem, vou ficar em isolamento em casa por uns dias, tá? Então, ninguém vai poder vir aqui, não vou poder ter contato com ninguém. Mas se o Palmeiras passar aí pra final, sim, eu faço o react aí e posto pra vocês, belezinha? Então vamos falar de coisa boa aí, né, que saiu agora de pouco, sobre o que a FIFA fez em reconhecer o Mundial do Palmeiras, tá no site, enfim. É, eu nem comemoro muito e eu vou explicar o porquê, porque essa palhaçada sempre acontece, reconhece, não reconhece. Reconhece um dia, aí daqui a pouco não reconhece mais. Então, assim, caguei pro que a FIFA acha, pro que a FIFA colocou no site, caguei mesmo. Pra mim, a importância é o torcedor do Palmeiras contar com esse título. Torcedor do Palmeiras, você que tá me assistindo, você acha importante o Palmeiras ter colocado mais de um milhão de torcedores ali na Paulista pra comemorar um título, né, no qual o torcedor aqui de todos os clubes estavam tristes, porque o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo de 50, né, então tava todo mundo triste e o Palmeiras foi lá e resgatou a vontade, resgatou de novo a alegria de todos os torcedores. E quando eu digo de todos os torcedores, é porque tinha os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, todo mundo na Paulista, comemorando e gritando que o Palmeiras era campeão mundial. Foi vários jogos, vieram vários clubes aqui no Brasil. Então, assim, pra mim é importante, porque eu conheço a história do Palmeiras, eu conheço a história, a trajetória de 51. Pode perguntar aí pro seu avô, pro seu bisavô, que com certeza viveu essa época, se ele não presenciou essa maravilha que foi comemorar aquele título, se ele também não viu torcedores rivais erguendo a faixa de campeão, né, torcendo pro Palmeiras, então tudo isso conta. E como eu falei, se você é torcedor do Palmeiras e reconhece o Mundial de 51, acabou. Sem discussão, você não precisa discutir com o rival ou com ninguém. Você reconhecendo é o que importa, é a única coisa que importa, é o que o torcedor palmeirense há. Somos o primeiro campeão do mundo, eu tenho um quadro aqui na minha sala, que mostra, eu já mostrei pra vocês aqui no canal várias vezes, é, então assim, é a única coisa que importa, não o que a FIFA reconhece ou deixa de reconhecer. Importante é o que o torcedor do Palmeiras acha, mas vamos ganhar outra, né, vamos ser bi, por que não? Fomos bi da Liberta, queremos ser bi mundial também, porque eu vou comemorar como bi. Eu tenho aqui um panfetinho, um, ó, salve 51, os jogadores que estavam presentes em 51 também, aqui o Maracanã, lotado. Então, assim, é o que eu falei, o que a FIFA reconheceu hoje, beleza, tá lá no site, se o torcedor vier zoar, você fala, ó, tá no site. Mas pra mim o importante é falar da história do Palmeiras, é o torcedor do Palmeiras reconhecer. Muita gente fala, até porque, até porque o Mundial do Palmeiras veio antes da FIFA, né. Então quer dizer que se um dia a Comembol deixar de existir, todo mundo que ganha Libertadores, não vai ter mais Libertadores, né, será outro torneio, enfim. Colocaremos uma pedra em cima da Libertadores e pronto, não vai, mesmo que fizeram um torneio no mesmo formato, que seja o mesmo, que apenas mude o nome, não vamos reconhecer mais os times que ganharam a Libertadores. Então não existe isso. Importante, volto a falar, é o que o torcedor do Palmeiras acha. Tá no site da FIFA, beleza, mas amanhã eles podem tirar novamente. Então, se você continua comemorando o título do Palmeiras, se você acha que o Palmeiras pode ser bicampeão mundial, pronto, gente, tamo junto. Importante é a nossa opinião, importante é a gente saber da história do nosso clube. Não interessa mais ninguém, apenas pra gente torcedor. Eu quero saber a opinião de vocês, o que você acha, se você também tá cagando, pela FIFA ter colocado no site. Acho que vocês devem ter o mesmo pensamento que eu, né. Deixa aqui. E amanhã tem jogo importante, como eu falei, tem pós-jogo aqui no canal. Estou ansiosa, sim. É lógico que a Libertadores era a obsessão do palmeirense. Eu acho que o Mundial vem como lucro. É lógico que eu quero demais. Mas a Libertadores era algo mais almejado, mais desejado. O sonho mesmo, né. Como eu falei, a obsessão. E o Palmeiras conseguiu isso. Então, se vier o Mundial, vai ser um prêmio a mais, né, gente. Vai ser lucro. Lógico que eu quero que o Palmeiras seja. Vou torcer demais. Vou sofrer igual. Mas é isso. Já conseguimos o título de Libertadores. E eu já tô mega feliz. Eu quero sair dessa final aí, que eu tô já sonhando que o Palmeiras vai pra final do Mundial, com a cabeça erguida. Mesmo que o título não venha, apesar de eu estar muito confiante e achar que sim, nós podemos levantar a taça desse Mundial. Quero saber a opinião de vocês. Eu volto aqui com mais informações, assim que aparecer. Se não, a gente se vê amanhã. Até mais, família. Um beijo no coração de vocês. E avante, palestra.